Vamos lá! Ei, cavalão! Esse cavalo é muito pequeno pra mim. Vamos, cavalo, vamos! Cai! Ele é forte, hein? Ele é bem grande. Vamos lá! Eita, cachorrão! Vamos lá, vira à direita, vira à esquerda. Olha a plateia, olha a plateia. Mostra o cachorro, bota o tamanho do cachorro. Mostra ele perto daquela cachorra lá. Pra ele sentir o tamanho do bicho. Olha o seu cachorro. Mostra ele aqui, vem cá. Sobe. Pula, pula! Tirão, vem! Pula! 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 Tira, vem! Aê, virilho! Aê, virilho! Mostra ele aí, Maria! Mostra aí! Pula! Esse não dá, esse não dá. Pula! Aê, virilho! Pula! Aê, virilho! Ele veio no meu piscinho, cara! Pula! Pula! Pula, no meu piscinho, você não vem, não, hein? Fecha e saiu! Chega! Chega, garoto! Chega! Que meninão bonito! Que meninão bonito! Ô, que peçou! Que peçou! Que peçou! Que que é o queco! Que que é o queco! Vem cá, queco! Vem cá, queco! Vem cá com essa boca aqui, bota pra aí, amor! Bota, bota! Bora aqui, ó! Vou te botar com você, cara! Vamos lá, pega! Mostra aí, mostra aí, ó! Deu! Chega! Chega!